E aí pessoal, beleza? Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês, desde já te convido a se inscrever no canal, meter um like, clica no joinha aí, ok? E hoje a gente vai dar seguimento usando esse mordedor da Pet Space, tranquilo? A gente vai estar usando esse mordedor aqui com o dog, mas brinquedo assim, ele tem uma certa dificuldade, ele já pegou algumas vezes, mas tipo boca de sabão. Hoje a gente vai dar seguimento aí com o dog do Guilherme, né? É que não estava querendo pegar pneu, não estava querendo morder o mordedor, pano mordia, mas ficava soltando muito fácil, né? Não segurava muito tempo. Agora a gente vai estar aí incentivando ele a permanecer com a mordida e tomar gosto ao brinquedo usando aí o mordedor da Pet Space, beleza? Olha só, a gente vai estar usando. Quem quiser adquirir um mordedor desse, o Instagram está aqui na descrição desse vídeo, é só entrar em contato com o Juno, beleza gente? Então bora lá agora com mais um treininho aí com o dog. Ele está aprendendo ainda a morder, então nessa hora tem que tomar até cuidado, sabe por quê? Porque muitas vezes o cachorro está puxando ali, ele solta a mordida para morder o mordedor de novo, ele pode sem querer morder a mão. Não que seja um cachorro ruim, mas pode acontecer devido a estar aprendendo a morder agora, entendeu? Quando ele for encaixar a boca no pneu ou no mordedor novamente, como ele não tem essa experiência, ele pode errar a boca, infelizmente. Tranquilo? Então puxou um pouquinho, espera encaixar a boca, mas... Puxou, não precisa ficar sacudindo logo no começo, só deixa ele ficar com a resistência. Só que não pode deixar muito tempo lá com o mordedor lá, você não vai detonar tudo, tá vendo? Aí uma coisa legal a fazer é o seguinte, segurar o cachorro aqui em cima, puxa para cima aqui e chuta para o pé. Beleza? Porque o cachorro está aprendendo agora, às vezes ele quer pegar muito o mordedor, só que ele não está acostumado com isso e dependendo do cachorro, não todos, essa aqui mesmo eu posso pôr a mão. Mas dependendo do cachorro, se você levar a mão, ele pode querer morder o mordedor e acabar pegando a mão. Então é melhor levantar o cachorro um pouquinho e chutar com o pé, tranquilo? Até ele pegar totalmente o foco no brinquedo. Boca cheia, olha lá, a mordida de boca cheia, sempre tenta incentivar o cachorro a morder dessa forma. Logo no começo, a gente estava usando a forma de canalizar. A gente estava canalizando a raiva dele de brigar para ele morder algo, um pneu, por exemplo. Aqui a gente está usando só o mordedor, a gente não está usando a forma de canalizar. Tranquilo? Olha lá, se deixar ele vai rasgar tudo. Opa, rasga não. Soltou? Olha. Olha a vontade de quentar agora. Espera. 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 Pega. Pega. Isso. Muito bem, negão. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Isso. Muito bem, negão. Pega. Muito bem, Nega. 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 Então, pessoal, foi isso aí. Hoje a gente brincou um pouquinho aqui com o dog. A gente usou o mordedor da Pet Space e usamos também aí um pneu. Graças a Deus, ele mordeu os dois. Então, devagarzinho, né, todo dia brincando um pouquinho aí, treinando o dog, dá pra fazer ele morder um pneuzinho ou então um mordedorzinho sim. Beleza? Então tem que ter bastante paciência pra tá incentivando o animal. Tranquilo, gente? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí